Hoje nós vamos conhecer aqui, vai lá, vai lá, dou um tempinho pra senhora, corre, corre, como é que tá lá a panela, tá tudo certinho? Hum, tô vendo, tá trabalhando, palerinha de pressão aí, tá no limite, tá legal, tá muito gostoso, preparando, sei que a senhora tá preparando um almoço lindo, muito gostoso pra toda a sua família, o maridão que daqui a pouco vai chegar pro almoço. Mas dá tempo, a senhora vem pra cá pra conhecer um rapaz, esse menino aqui de 25 anos, ele vem transformando a vida com a ajuda dos games, aqueles joguinhos eletrônicos, sabe? Uma história que começa com um triste acidente que envolveu o pai e a irmã mais nova dele, e que hoje é motivo de inspiração para Júlio continuar sonhando com um futuro melhor, por meio do que até então era, de repente, só uma brincadeira. Eu sei que você tá bem empucado, como é que é essa história, Nantes? Eu vou contar, agora, aqui no Bem na Hora. Pode rodar. No quarto de julho, o computador é o objeto mais importante, mais que a própria cama dele. Isso porque o jovem de 25 anos de idade vive ligado nos games, um hobby que surgiu num momento difícil, após a morte da irmã caçula em um acidente de trânsito, que também envolveu o pai deles, seu Célio, que sobreviveu, mas ficou com sequelas. Era pra mim estar junto, né, que eu sempre ia embora com eles, na hora do almoço. Meu pai pegou minha irmã na escola, e nesse dia ele falou pra mim, ó, não precisa ir com a gente, você vai, eu ia pra igreja, ele falou, você vai ficar na igreja, e da igreja você vai pra Mirim, porque eu fazia a Mirim na época. E eu, vai eu e seu irmão pra casa almoçar só. Aí ele pegou minha bicicleta, na época que ele não tinha, ele pegou minha bicicleta e foi almoçar. E aí eu fui pra igreja pra depois ir pra Mirim. Aí, tipo, uns 40 minutos depois, aí chegou uma moto lá, na igreja onde eu tava, eu ficava lá conversando com o pastor lá e tudo, e aí vieram me avisar que eles tinham sofrido o acidente. Meu pai, ele tá vivo, de certa forma, só que eu sinto bastante falta dele, porque, assim, desde os 16 que aconteceu esse acidente, acho que pra todo menino, assim, é importante você ter, tipo, alguém pra dar conselho, você quer saber o que é certo, o que é errado, e você não tem isso, eu tenho ele vivo, mas eu não tenho esse, tipo, conselho, às vezes eu quero saber se isso é errado e tal, que nem, eu e minha mãe a gente conversa bastante, e minha mãe fala que dá graças a Deus de eu ter entrado nesse caminho, porque, tipo, eu tinha tudo pra entrar no caminho das drogas, má amizade, querer roubar essas coisas, eu nunca quis isso. O rapaz passou a usar um recurso da rede social que permite a transmissão de vídeos em tempo real. É a chamada live, que no caso dele, explora joguinhos de combate, dando dicas pra garotada se sair bem em cada fase. Os internautas que se interessam pela exibição podem oferecer contribuições. A primeira transmissão foi uma surpresa. Júlio conseguiu, logo no primeiro minuto, superar a meta, que era arrecadar 500 reais. Eu comecei a assistir algumas lives do pessoal jogando e eles fazendo, e eu comecei a ver que o pessoal tinha mania de colocar doação, ou pegava de patrocinadores e tal, e o pessoal ganhava dinheiro com isso, né? E eu jogava bem, não jogava mal. E eu comecei a pensar pra mim mesmo, assim, tipo, se o pessoal faz isso, por que eu não posso fazer também e tentar ganhar alguma coisa com isso? E aí que veio a ideia de eu fazer uma live pra ajudar meu pai. Minha tia falou que tava precisando, meu pai é paraplégico, eu tive a ideia de fazer uma live pra arrecadar dinheiro pra ajudar ele. E aí eu abri essa live com uma meta de 500 reais. Só que o que a gente não esperava é que em um minuto a live dá mais de mil reais. em um minuto. Tipo, bater a meta em dobro em um minuto. A gente não esperava essa proporção tão grande. Pra conseguir credibilidade em relação ao que estava fazendo, Júlio quis ser transparente e chegou a fazer um vídeo junto com a tia e o pai, mostrando a destinação do dinheiro que ele arrecadou com a live. Aqui tá um pouco do que foi comprado, do que o dinheiro foi arrecadado. A mãe de Júlio, dona Francinete, também teve depressão com a morte da filha. Devido à gravidade das sequelas do marido, ela teve que se virar para conseguir sustentar a família. Atualmente está desempregada, mas faz bicos como auxiliar de limpeza. Foi muito difícil, porque na época também eu não trabalhava. Eu sempre fui do lar, sempre cuidei dos filhos, ele não deixava eu trabalhar. Então, assim, era ele que mantinha a casa. Assim, na época foi muito difícil, porque eu tive que me virar a trabalhar sozinha para cuidar dos dois que ficaram. Eu me vi sozinha, acabei entrando em depressão, não tinha condições de estar cuidando dele, porque aí eu passei a tomar antidepressivo, tomar remédios para dormir. No começo, dona Francinete não aprovava muito os games, até perceber que os joguinhos afastavam o filho de perigos como as drogas e a criminalidade. De início, assim, eu achava, assim, como eu não entendia muito, eu achava, assim, ah, só jogo, vai ficar o dia inteiro nesse computador, né? Falava para ele. Só que ele, não, mãe, vem cá ver, né? É uma coisa que eu interajo com pessoas, eu converso. E aí, assim, também. E aí eu comecei a apoiá-lo, porque achei também que seria uma forma dele estar se distraindo também. E eu torço para ele para que, sabe, para que ele consiga realizar o sonho dele, porque hoje ele fala para mim que o sonho dele é poder estar jogando como vários amigos de São Paulo, que hoje sobrevivem disso. Eu torço muito por ele. Olha, o Júlio, gente, agora vai me ensinar a jogar um pouquinho. Eu confesso que não sou boa nisso, mas ele disse que qualquer um pode aprender. Então ele está me ajudando. Ele falou que eu tenho que colocar o fone, né, para escutar o pessoal falando, e depois é só aprender aqui os comandos. Me fala aí o que eu tenho que saber primeiro. No caso aqui, aqui são simples, né? São quatro teclas. Cadê ele? Morri já, gente. O rapaz não quer parar por aqui. O sonho é ir cada vez mais longe com a ajuda dos games. Apareceram algumas pessoas que apoiam o meu canal assim, os patrocinadores, e eles querem investir. Então a minha meta agora é me mudar para São Paulo agora no começo de junho. E aí eu vou estar podendo ir nos eventos, representar os meus patrocinadores. E a meta agora é tentar fazer o canal crescer e se tudo der certo a gente focar nisso e viver disso.